Mas, hein, meu Deus do céu, homem não, né? Quem faz isso não é homem, isso é um maluco. Lucas Conrado, muito bom dia, querido. Muito bom dia pra você, Renato, e pra quem nos acompanha. Isso é um covarde, né? Isso aqui é a verdade. O cara desse é um covarde que não aceitava o final do relacionamento, Renato. As informações repassadas por parte da polícia é que esse homem, ele teve um relacionamento há cerca de seis meses. Seis meses ele teve um relacionamento e há dois anos, esse homem de 37 anos está separado da mulher, a sua ex-companheira de 38 anos. Ele há dois anos não superou, há dois anos não aceitou o final do relacionamento. E olha só o que ele fez ontem. Ontem ainda ele tentou, ele tentou arrombar o portão da sua ex-companheira com a sua motocicleta. Coloca em tela cheia pras pessoas que estão nos acompanhando ver agora nesse momento. O que esse homem tentou fazer, isso aconteceu no bairro Vila da Prata, na zona oeste de Manaus. Além disso, ele ainda está com uma pedra, ele ainda está com uma pedra na residência da sua ex-companheira. Pra você ter a noção da covardia que é esse cara. Olha só, olha essas imagens aí. O cara taca a motocicleta no portão pra arrombar, tentar invadir, invadir a residência. Ele foi preso por descumprimento de medida protetiva, foi preso também por excessiva agressão, por excessiva agressividade, na tentativa de arrombar o portão, entrar na casa do seu ex-companheira, que há cerca de dois anos eles são separados. O cara não conseguiu há dois anos superar a ex-companheira, pelo amor de Deus. Esse cara precisa de tratamento, Renato. Agora foi preso, mas o que ele precisava mesmo era de uma chave de cadeia. E agora ele foi preso e vai ficar aí à disposição do Poder Judiciário do Amazonas. Volto com você. Procura, hein, meu irmão? Meu Deus do céu. A gente precisa, obviamente, ressaltar aqui que toda vez que uma pessoa termina um relacionamento, ela precisa aceitar. Ninguém é dono de ninguém, rapaz. Não importa o que a outra pessoa tenha feito, ou que ela imagine que a pessoa tenha feito. É preciso seguir a vida. Tem um delegado aqui do estado do Piauí, Lucas, que ele fala uma coisa que é interessante e serve como jargão para o Brasil. É muito melhor você frequentar um psicólogo do que você receber a visita de um delegado de polícia. É verdade, é verdade. Esse daí podia muito bem superar, podia muito bem seguir a vida. Rapaz, a mulher não te quer, meu amigo. Segue a tua vida, rapaz. A mulher não te quer mais, tu é um vagabundo, tu é um sem-vergonha agressivo. Ela terminou com ele, o Renato, justamente porque ele era agressivo. Justamente porque ele já queria agredir ela em seis meses de relacionamento. Muito bem fez ela de em seis meses já perceber que esse cara era um covarde vagabundo e separou. Muito bem fez ela e serve de um exemplo para as mulheres também. Se vê que o cara, ele começa a xingar, ele começa a agredir verbalmente, ele depois vai agredir fisicamente também. E graças a Deus que essa mulher foi rápida e separou desse vagabundo que agora está preso. Eu espero que ele apodreça na cadeia por ser um covarde. Essa aqui é a verdade, Renato. Ô, Lucas, você tem outro caso que é a consequência de situações como essa, onde a mulher não se afasta. Um homem foi preso por matar a companheira a facadas durante um churrasco, não é isso?